Então galera, Semana da Machadinha do Grupo Irmãos do Mato, aquele grupo de WhatsApp de canais mateiros que sempre me acolheu e me recebeu muito bem. Gosto muito desse grupo e é um prazer estar participando aqui da Semana da Machadinha dos Irmãos do Mato. Então já fica de olho aí na playlist aqui embaixo que eu vou estar acrescentando aí ao longo da semana os vídeos que forem saindo. São vários canais aí participando dessa semana, cada um postando o vídeo aí conforme a sua programação. Então a semana inteira aí vai ter vídeos de machadinha. Eu já quis começar logo na segunda-feira trazer para vocês uma machadinha nova aí que eu adquiri, dei uma customizada, vou mostrar para vocês agora em detalhes em seguida. Novinha, comprei. Não comprei pensando que fosse chegar para o desafio, mas acabou chegando. Então, que bom. É uma machadinha Collins. Meu amigo Vaguinho aí da Feros mandou uma mensagem na segunda-feira de manhã. Olha só essa machadinha aqui, está super barata. E eu meio acordando assim já fui lá e cliquei em comprar porque estava muito barata mesmo. Comprei no Mercado Livre essa Collins. Acabou que chegou super rápido aí para o transportador. Há tempo de eu gravar o vídeo para a Semana da Machadinha. Então eu fiquei muito feliz. Essa é a história da minha machadinha. Então, reforço aí o convite para que assista os vídeos dos canais participantes da Semana da Machadinha do Grupo Irmãos do Mato. Então agora vamos ver a minha machadinha em detalhes, falar um pouco dela e depois ver essa machadinha aí fazendo o que ela nasceu para fazer, que é trabalhar no mato e te ajudar aí em um acampamento. Acompanhe! Então essa aqui é a machadinha. Fiz uma bainha dufa porque ela veio com uma proteção emborrachada para colocar aqui na lâmina. Gosto até de usar esse tipo de coisa porque aí pendura ela no cinto e ela vai com aquela proteção aqui. Só que a proteção veio rasgada. A borracha já veio rasgada, veio para mim assim e aí não deu para usar. Então eu fiz uma bainha dufa simplesmente para colocar ela na mochila. Sempre digo, isso aqui não é grandes coisas, mas eu sempre enrolo uma roupa aqui na volta e tal, para ajudar aí, só para carregar ela na mochila. Essa é a machadinha então. Aí eu dei uma customizada, tirei o adesivo, a marca, eu raspei. Botei um paracord aqui, laranja refletivo, que é o que eu tenho. Fiz um buraco aqui no cabo, que não tinha esse buraco, tá? E coloquei um paracord aqui também. Eu não gosto de usar como fiel. Se eu quiser usar esse aqui como fiel, dá para usar. Assim. Ou o próprio pulso mesmo, se quiser. Mas na verdade eu não curto muito usar não. Isso aqui é mais para pendurar ela num galho ou coisa do tipo. O ponto mais negativo que eu vejo nessa machadinha é que ela veio sem fio. E eu me esfalfei para afiar isso aqui com ferramentas manuais. Eu usei lima e várias pedras de afiar e tal. E comi uma cuica. Perdi horas afiando essa machadinha. E vou dizer que o fio não ficou como eu queria. Eu queria dar um fio mais fino, desbastando mais de trás aqui, mais de cima. E caindo mais assim, ter um fio mais, um pouco mais fino nela, para poder fazer trabalhos mais delicados. Ela acabou ficando com um fio bem, bem grosso mesmo. Um fio bem de machado, se vocês forem ver. É uma peça que não tem grande acabamento. Ela é meio torta. Ela não é uma coisa assim, muito simétrica. Ela tem os problemas de alinhamento. Aí o fio é meio torto. Enfim, mas é uma machadinha barata, né? 39 pílulas eu paguei nisso aqui. O cabo é muito bom. Ela é uma machadinha leve. Gostei do fato dela ser leve. Ela tem 450 gramas. A maioria que tu vê por aí tem 600. Algumas tem 1 kg. 1 kg. Essa aqui, então, ela é leve. Veloz. Bom tamanho de cabo. Cabo bem legal, com vários lugares para pegar aqui. É para fazer um trabalho mais delicado. Coisa que com esse fio grosso eu não vou conseguir fazer. Mas ainda assim, a borda do fio está bem cortante. Eu consegui deixar ela, talvez, depilando. Ah, com certeza. Está depilando. Mas ainda assim, o fio grosso, né? Está um fio bom para impacto, para pancada. Então, nós vamos usar essa machadinha aqui para cortar lenha aí para o acampamento, né? Estamos aqui acampando em um lugar novo aqui no Horto. Então, lugar novo, machadinha nova. Vamos ver como ela se sai. Já que eu fiz um vídeo aí falando sobre machadinhas baratas. Então, fica isso aqui como um adendo a esse vídeo. Mais uma machadinha barata, essa Collins aqui. Que eu fiz customizações bem simples e já ficou bem mais bonita. E eu acredito que ela vai sair muito bem aí no uso. Isso nós vamos ver em seguida nos testes aí que eu vou fazer com a machadinha aqui no acampamento. Acompanhe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL